Um lugar melhor Vamos construir Juntos vamos estar Unidos a sorrir E da confusão Vamos nós fugir Que felicidade Agora sei Amar-te é a minha lei Eu sei O amor vencerá Seja onde for Eu sei Pois eu vou estar contigo Feliz Ao amanhecer Vamos nós crescer Com todo o meu ser O amor vencerá Foi na solidão Que eu chorei Em vão Mas depois eu vi A luz na escuridão No teu belo olhar Vejo o amor brilhar Mergulhamos na felicidade O mundo na cumplicidade Amor Amor O amor vencerá Seja onde for Eu sei Unidos para sempre Que luz Ao amanhecer Ao amanhecer Vamos nós crescer Com todo o meu ser O amor vencerá Eu sei O amor vencerá Com todo o mundo na cumplicidade O amor vencerá Amém.